E agora vamos apresentar a nossa convidada de hoje, nossa convidada que é do Mato Grosso do Sul, é de Três Lagoas, ela iniciou a trajetória política no ano de dois mil e dois como deputada estadual pelo MDB, aliás é o mesmo partido até hoje, ela iniciou aí o mandato no Senado Federal em dois mil e quinze, foi a primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição e Justiça. Bom dia, recebemos hoje aqui na Turma do Ratinho, com muita honra, Simone Tebet, está aqui com a gente. Bom dia. Muito bem-vinda à Turma do Ratinho, fica à vontade pra conversar com a gente. Aliás, pra quem está nas emissoras de rádio, são sessenta e seis emissoras, dizer que ela é muito mais bonita pessoalmente, é que eu não conhecia a senadora, eu conheci hoje aqui, meu filho fala muito bem dela, muito sensata, talvez seja a mais sensata senadora senadora que nós temos no Congresso, então tô muito feliz pela tua presença aqui, tô torcendo pra você ser candidata a presidente, mas eu acho que o Renan vai te dar rasteira. Não, eu já dei rasteira nele uma vez, dou de novo. Bom dia. Bom dia, Ratinho. Bom dia. Muito obrigada pelo carinho e pela gentileza, é um prazer muito grande estar aqui com o Chicão, Raquel Milene, estar aqui com o Fernando, Murilo. Obrigado. E eu quero comentar o Edu também, por enquanto é Edu. Zé, que é um prazer muito grande falar com o Brasil através do seu programa, já o conhecia e o admirava pelo trabalho. E passei a admirar ainda mais por ser pelo pai do grande governador do Paraná que você é, fiquei extremamente encantada com o seu filho. Quero que o Brasil possa um dia conhecê-lo em nível nacional. Ah, muito bem. Obrigado, viu? Obrigado. Beijo, filho. A Raquel tá com a gente também, a nossa jornalista Raquel Rincan. Inclusive, segue firme então como pré-candidata à presidência do país? Firme e forte, Raquel. Afinal, nós somos maioria do eleitorado, são mulheres. Não é possível, Ratinho, que no momento de tanta dor, de tanta desigualdade, tanta fome, não ter uma mulher pra falar numa eleição que Brasil, nós mulheres, queremos pros nossos filhos, pros nossos netos e pros nossos companheiros. Prefere? Firme e forte. Prefere ser chamada, né, futuramente, enfim, presidente ou presidenta? Não, não, o que eu quero primeiro é competir e ganhar a eleição e depois não ferir os meus ouvidos com o vocabulário português sendo cumprido a risca. Presidente é a palavra certa do vocabulário português brasileiro. Eu acho que, Raquel, eu acho que a Simona seria uma ótima candidata porque daria uma opção muito boa pro Brasil, pelos predicados que ela tem, né, é verdade, ela é uma baita de uma senadora, nunca votou numa matéria que descontentasse alguém, ela sempre votou certo. Eu acompanho bem a carreira da Simona, embora não conhecesse ela pessoalmente. Agora, é muito, eu acho muito difícil quebrar essa barreira de uns apaixonados do MDB que são apaixonados pelo poder, quer ficar do lado de quem vai ganhar. Inclusive, Ratinho, eu tenho até um destaque aqui, Simone Tebet, que foi até manchete, né, no jornal O Estado de São Paulo nessa terça-feira, abre aspas, Sem candidatura de Simone Tebet, o MDB pode aderir a Bolsonaro, fecha aspas. Então, o que é que tá essa história? Vai acabar apoiando Bolsonaro? Conta pra gente. Pois é, isso é pra rebater a manchete da semana passada. Isso. Que dizia que sem Simone o MDB ia pro Lula. Na realidade, o MDB hoje caminha pela independência, o Baleia Rossi, presidente do partido, saiu pré-candidato, saiu candidato à presidência da Câmara, eu saí candidato à presidência do Senado. Nós entendemos que o maior partido do Brasil, nesse momento de polarização, tem que ser independente pra ajudar o Brasil naquilo que precisa. E tomamos um caminho. Agora o que tá em jogo é realmente dar estabilidade pro Brasil. O Brasil precisa de paz. Paz pra crescer, pra gerar emprego, pra matar a fome do povo brasileiro. Chega de falar de Lula ou de Bolsonaro e vamos falar de Brasil. É isso que o MDB está se propondo. O Baleia Rossi tem o domínio do partido no sentido de ser um presidente democrático que ouve todo mundo. Fez uma enquete antes, Ratinho. E nós chegamos a uma conclusão de que 70% mais ou menos do partido quer a candidatura própria. Não temos unanimidade, é verdade, mas teremos a unidade do partido em julho nas convenções. O que o Michel Temer pensa disso? O Michel Temer que foi um bom presidente, né? Teve aí seus problemas, mas foi um bom presidente. Algumas coisas que ele fez ficaram marcadas agora pro Brasil todo, né? Sem dúvida nenhuma. As reformas, inclusive do ensino médio, que pouca gente fala nisso. Semana retrasada, ele sentou comigo e disse o seguinte. O MDB pode ser o final, o fiel da balança. Agora ou no segundo turno. O MDB tem que estar conversando, dialogando com o Brasil, porque é o partido mais equilibrado, é o maior partido do Brasil, o mais democrático. Num momento de radicalismos, onde se briga esquerda com direita, tem que vir um partido sóbrio, ponderado, equilibrado pra colocar a bola no chão. Mas ele acha que tem que ter um candidato do MDB? Ele acha que o MDB tem que ter candidatura própria. Eu não falei com ele há muito tempo que eu não falo com ele, mas eu não cheguei, não deu tempo de eu perguntar isso pra ele. Vale um bate-papo. Tá extremamente lúcido, centrado, preocupado com os problemas do Brasil, falando daquilo que precisa ser feito pro Brasil a partir do dia 1º de janeiro. Impressionante, como é muito bom ouvir os nossos pais políticos, vamos dizer assim. As pesquisas eleitorais que tem saído, Simone Tebet, como que você enxerga assim os números? Eu enxergo como nós temos duas opções hoje, voltar ao passado ou permanecer no presente. Essa é a decisão do eleitor. Soberania popular acima de tudo. Mas numa democracia, nós que temos muitos partidos, temos que dar opção pro eleitor. O eleitor hoje só tem dois pré-candidatos. Ele não tem mais que dois. Ninguém vota numa frente democrática, ninguém vota num partido, ele vota numa pessoa. Então hoje você tem um núcleo duro do Bolsonaro e um núcleo duro do Lula. Qual é o tamanho deles? Eu diria até que igualar. Vamos igualar pra facilitar aqui, não dizer que eu tô sendo tendenciosa. Então vamos imaginar que cada um tenha lá seus 20% núcleo duro. Existe uma franja, vou usar o nome, o termo de um jornalista aí que me permitiu usar esse termo. Há uma franja que está com o Bolsonaro porque não quer votar no Lula. Há uma franja que está com o Lula porque não quer votar no Bolsonaro. E tem aqueles que estão esperando a terceira via. Terceira via não existe. Ninguém vota numa terceira via. Que deve ser a grande maioria, né? Se somar isso, a data folha, não sei se pode citar o nome de pesquisa. Pode citar o que você quiser. Ela colocou que você tem pelo menos 40% desses eleitorados que estão com o Lula e Bolsonaro que aceitariam mudar fora os nulos, brancos e indecisos. Então tem uma avenida ainda. A população não está preocupada com eleição. A população está preocupada com o pato de comida e a classe média em como vai pagar o cartão de crédito. Não porque dividiu em 10 vezes pra ir pro Nordeste. Porque teve que ao supermercado gastar o limite do cartão de crédito pra poder comer. É disso que nós estamos falando, é desse Brasil que nós estamos falando e que nós temos que discutir. Então a população não está, por enquanto, não está pensando em eleição. O MDB, o PMDB, sempre foi um partido coadjuvante. Sempre ele esteve somando com quem estava no poder ou numa melhor posição. Você consegue ser a Cinderela que vai levar a um partido fazer o papel principal neste país? Bom, Cinderela eu não sei porque eu não perdi sapatinho ainda não. Mas acho que dá pra fazer a diferença. Eu venho de uma outra linhagem do MDB. Eu venho do MDB que foi pras ruas lutar por direta já. Quando eu tinha 14 anos, eu pedi autorização pros meus pais pra ir pras ruas pedindo o direito de pedir liberdade, democracia e direito de votar. Depois fui cara pintada na época do Fora Collor. Estudei no Rio de Janeiro e ali eu vi a Constituição cidadão de tudo estar naquele livrinho e ser erguida por talvez um dos maiores homens públicos que esse país já teve. Um em um milhão. Vai demorar pra nascer um Ulisses Guimarães talvez daqui a 100 anos. Então eu venho dessa linhagem do MDB histórico, do MDB que foi protagonista da história do Brasil e permitiu que nós, que vocês pudéssemos dizer aqui o que quiséssemos sem nenhum filtro. Então é deste MDB que eu venho. Eu acredito sim que o MDB possa voltar às suas origens. Mas é importante também dizer que o maior partido do Brasil, e o MDB é o partido mais capilar, no Paraná não é diferente, no meu estado, o maior partido do Brasil, ele precisa ser entendido como partido que em determinados momentos precisa dar sustentação aos projetos relevantes do Brasil. Independente estar, por exemplo, nós não estamos com o governo Bolsonaro porque estamos independentes, mas não deixamos de votar projetos estruturantes e importantes pro Brasil. Olhe lá o histórico de votação em todos os governos, do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma, do próprio presidente Bolsonaro, olhe o histórico de votação dos parlamentares do MDB. Vocês vão ver que o maior partido do Brasil sempre esteve ao lado do povo brasileiro. E o povo brasileiro agora está pedindo alternativas. 55% ou mais do eleitorado indeciso é de mulheres. E mulher hoje vota em mulher. E o Lula esteve em uma reunião com os caciques do seu partido, tolhendo a sua liberdade de ser candidata. Você acredita que você vai furar esse cerco? Deixa ele pra lá, né? É. Ele é minoria. É. Tem uma grande maioria do partido falando em candidatura própria. Então, são com essas pessoas que eu me seco. Eu me dou bem com todos, tô falando aqui na brincadeira, eu tenho respeito por todos, mas todos sabem que a gente tem um embate político. Agora, por exemplo, nós temos aí o Dória que também não quer que você saia candidata. Como é que tá a conversa com o Dória, com o Moro também? Eles não querem que você saia. Eu vi um boato. Eu vi um boato de que o Dória ia ser vice da Tebet. Não, mas ele vai aceitar ser vice? Então, mas eu vi. Ela vai aceitar ele de vice? Xaropinho, senta aqui perto de mim, tá boa a conversa. Eu tô bom de conversa, viu? Ele é muito bom de conversa. Se ele quisesse, teria a possibilidade, Joró? Sem dúvida nenhuma. Bom, o Moro, a meu ver, fez uma escolha errada. Se ele tinha mesmo pretensão de ser pré-candidato a presidente da República, ele tinha que sondar o partido para o qual ele tava indo. O partido para o qual ele foi, ele migrou, tem candidato próprio. Então, isso já o tira da corrida eleitoral. Moro, num primeiro momento, pode até ser um pré-candidato a vice, mas o União Brasil terá, a princípio, um pré-candidato. Começa com pré-candidato, não significa que vai chegar na convenção. É até um baita de um partidão aí, mas tem nome. Fala-se do presidente, né? Do União Brasil. Ninguém conhece o Bivar? Ninguém conhece o Bivar? Não é popular, né? Vaca, taca, caca, vaca, vaca. Você, ninguém te conhece. Mas o Bivar? E o MDB faz parte hoje de uma chapa, que é a pergunta em relação ao Dória, formada pelo MDB, PSDB e Cidadania. Dia 18 é o deadline que vocês falam no jornalismo, né? É a data final para a gente decidir. Tem que ser analisado, tem que ser analisado, a meu ver, dois requisitos. A qual tem que mostrar quem tem a maior rejeição e quem tem a maior capacidade de conquistar votos. Quem está chegando no teto e quem está ainda no piso. Eu sou a menos conhecida de todos os pré-candidatos do Brasil. E tenho menor índice de rejeição. Então isso me coloca numa posição... Minha posição é favorável, vamos dizer assim. Além de ser a princípio, a única pré-candidata mulher que tem condições de apresentar uma pauta, né? Das mães, das mulheres, das avós. E que digo sempre, é uma pauta que não é feminina. É uma pauta da família, é uma pauta do Brasil. É uma pauta que nós queremos para os nossos companheiros e para os nossos filhos. Então, Simone Tebet, vice é algo que não interessa para você? Raquel, sabe por quê? Essa pergunta é muito importante, Ratinho. Eu fui vice-governadora e tenho o maior orgulho disso. Acho que todos os cargos são meritórios. Basta ter o voto do eleitor. Mas veja, se eu sou a única pré-candidata mulher, pelo menos que tenha visibilidade com o tempo de rádio e televisão, e não pontuar, não ser a escolhida, tendo um empate hoje técnico nas pesquisas, três pontos, o outro tem cinco pontos, e não for a escolhida como cabeça de chapa, o que eu vou agregar sendo vice? Só para ter a fotografia lá, alguém que usa saia e passa batom? Não conte comigo para isso. Eu vou estar nesse palanque da Frente Democrática, eu vou carregar a bandeira, eu vou estar com o Santinho, porque no segundo turno isso pode ser decisivo, mas eu não preciso ser vice, eu não preciso desse protagonismo. E acho que desmereceriam as mulheres brasileiras, que são tão poucas na política do Brasil. Nós perdemos parábias sauditas em representação feminina. Pois é, mas se você não for candidata a presidente, você vai ser candidata a senadora de novo. Se eu não for a escolhida pelo grupo, sim, mas vou estar no palanque da Frente Democrática, porque eu sou uma pessoa de partido. Eu sou uma mulher de partido. O União Brasil do Bivar tem o maior poder aquisitivo agora para... Mas você acha que o povo conhece o Bivar? Não conhece, mas o partido dele tem muito dinheiro, é o maior partido hoje... Quando você fala em duzentos milhões de habitantes, tem esse país, duzentos e quarenta milhões de habitantes, ele não é conhecido, eu não tenho nada quando o senhor Bivar, nem conheço ele pessoalmente, mas ele não... Estou dizendo que ele não é conhecido. Ele não é conhecido, ele não tem... Eu não vejo... Vou citar um exemplo. A Simone. Simone é mulher. Simone voltou tudo certinho como senadora, foi uma baita de uma prefeita na cidade dela. Quer dizer, ela tem como agregar, ela já tem um lado, ela tem uma base feminina enorme. Tem uma distância percorrida já. O que o Bivar tem? É, eu acho que o Ratinho está correto, acho que assim, hoje com os meios de comunicação, redes sociais, tempo de rádio, você precisa de um mínimo de estrutura. Se você tiver esse mínimo, você compete em pé de igualdade com todo mundo. O tempo de rádio, o tempo de televisão, as redes sociais, né? O tempo é limitado, não adianta ter muito dinheiro porque barra na lei eleitoral. Claro, barra na lei eleitoral. E eu quero, eu vou aproveitar e vender meu peixe, mas eu quero mostrar para o Brasil que as mulheres são tão preparadas quanto os homens. Eu fui a primeira mulher prefeita da minha cidade, terminei meu mandato, reeleita prefeita, e fui a prefeita da indústria, prefeita da geração de emprego, e levei as maiores fábricas do mundo de celulose para Três Lagoas, gerando emprego para o Brasil todo. Porque o Brasil é muito rico, o que nós não podemos admitir, que é um Brasil como este, tão rico, seja tão pobre na sua essência. E eu dou exemplo, qual é o Brasil, qual é o país do mundo que tem tantos, todos os climas e microclimas que o Brasil tem? E tem todos os tipos de solo. O Brasil é pobre politicamente. Politicamente. E nós não sabemos tomar decisão. Porque não conseguimos distribuir de forma correta a renda, nós não educamos o nosso povo para ter qualidade de trabalho. Eu estou citando um exemplo que eu participo desse exemplo. Por exemplo, os fazendeiros do Brasil ganharam dinheiro feito louco nesses últimos três anos. Por isso que você não vê vaga em hotel, vai liga para qualquer lugar para ver se tem vaga. Não tem, porque os fazendeiros ganharam muito, o agronegócio ganhou muito dinheiro. Agora, eles melhoraram a vida de quem trabalha para ele como tratorista? Não melhorou. Manteve o mesmo salário. Não, porque o salário eles vão pagar só isso. Quer dizer, não há uma concetização do próprio governo de falar, repare com o teu funcionário que eu melhoro aqui para você. Até porque o agro é mecanizado hoje. Ele gera 10% da mão de obra com carteira de trabalho. Hoje tem trator. Já a indústria está sucateada no Brasil. No Brasil, que dá muito mais emprego. Eu tenho na minha fazenda trator que não precisa mais de tratorista. O tratorista vai lá, entra de terno lá. É tudo automatizado. É, mas tudo é automatizado há anos. Por exemplo, a Xuxa chegava no programa de nada. É, Xuxa! Ela chegava de nada. A turma do Ratinho, na Massa FM. Você que está chegando agora na Massa FM, na Turma do Ratinho, estamos com a senadora Simone Tebet, que aliás, eu estava stalkeando o Instagram da senadora. Estava fuçando no Instagram dela. Eu vi que ela pilota trator, pilota barco. Vai pilotar o Brasil também ou não? Primeiro, deixa eu aproveitar. A Milene falou da mãe. Deixa eu fazer uma homenagem ao Paraná do Ratinho. Porque eu tenho uma senhora, uma professora aposentada, Dona Ieda, de 85 anos, que é minha fã. Então, eu quero que, em nome dela, homenagear todas as mulheres, todas as mães pelo dia. O coração de mãe é o coração. Eu falo que o único amor que se aproxima do amor que Deus tem por nós é o amor de uma mãe por um filho. Então, vamos lá. Falando ao trator, eu sou da época do trator de marcha. É mesmo? Eu pilotava trator. Eu fui criada em fazenda. Eu sou do interior do interior do Brasil. Conheço esse Brasil profundo. E filota barco também. Agora, não adianta me pedir para apertar um botão elétrico do trator lá. Agora, eles colocam um software. Que aí eu não dou conta. É, um programa de computador e tal. Daí, a máquina vai sozinha. Vai tudo sozinha. O cara vai dentro, não faz nada, não faz nada. Pô, molezinha. Até eu. O metrô é assim também. Em São Paulo, tem metrô. Não tem o maquinista. Não tem. Não tem mais. Vai sozinho. Vai sozinho. Pilota lá pelo computador. É que nem a minha mulher falou pra mim. Te entreguei pra Jesus. Olha como é que eu tô bem acompanhado. Ainda bem que vai pra Jesus. Eu falei, já te entreguei pra Jesus. Então, graças a Deus. Foi pra Jesus. A mulher só se entrega pra Jesus quando o demônio não quer mais. Aliás, se você quiser mandar pergunta pra senadora, nós estamos aqui à disposição. Mas você me perguntou se eu dou conta de pilotar. É. O trator caro do Ratinho eu não dou, mas o Brasil tá precisando de uma mulher pra arrumar a casa. É bom. É bom. Isso é verdade. Isso é verdade. Agora, eu quero saber o seguinte. Você eleita presidente. Qual é o primeiro ato da presidente Simone? Primeiro, é fundamental, Ratinho. Transferência de renda permanente pra todo mundo que tá passando fome, mas com porta de saída. Quem tem fome não pode esperar as reformas que são necessárias, arrumar a máquina, enxugar a máquina, acabar com o desperdício. O Brasil gasta muito e gasta mal. E você. E cobra muito imposto e cobra mal. Você não seria a favor, por exemplo, que eu, quando eu fui deputado federal, não sei se o seu povo sabe, mas eu fui deputado federal e briguei muito pelo imposto único e briguei. Estamos prontos pra aprovar no Senado. Porque o imposto único eu vejo como a única solução pra gente melhorar esse país. O imposto único. Você sabe quando é que você vai, todo mundo pode pagar imposto único, não fica essa roubalheira, não fica alguns fiscais, né, certos fiscais, a gente não vai generalizar aqui, mas toda hora do comerciante dando mordida, imposto único, pagou, pagou. E vou te dar uma notícia boa. Então me dá. Tá na CCJ pronto pra votar a PEC 110, que é exatamente a mãe de todas as reformas. Hoje no Brasil quem mais paga imposto é o pobre. Claro. Porque ele paga no consumo. É justo eu, você e eu pagarmos o mesmo valor da cesta básica que um desempregado? Pois é isso que acontece. Como entramos hoje no microfone aberto de São Paulo pela manhã com a Raquel, inclusive do impostômetro em São Paulo, né? É, já bateu aí um trilhão de reais. E a gente, a gente, a gente vê o, o, todos os governos, não só o governo Bolsonaro, mas todos os governos, ah, arrecadamos tantos bilhões, grande merda, eu sei falar isso pro povo. Não, e é mais grave, é mais grave que o excessamento secreto pra onde tá indo o dinheiro do povo brasileiro. Pois é, tem aí a inflação, né, que já passou aí dos 10%, tem também combustível, energia, caro, e pra educação, hein, Simone Tebet, o que que tem de proposta? Educação sobra dinheiro, Raquel. São três, eu acho que são três propostas que não tem como. A imediata, o Brasil tem fome, fome de pão e fome de justiça. Você tem que garantir que todas as famílias estejam incluídas nessa transferência de renda permanente com porta de saída. Ver o jovem, a mulher, qualificar esses jovens pra eles irem pro mercado de trabalho e deixarem de ter essa transferência de renda. ao mesmo tempo, paralelo, as reformas, elas estão prontas, de um lado, enxugar a máquina. A máquina tem que ser digital, a máquina, quando eu digo, é o Estado, o tamanho do Estado. A União tem que ser gerenciada por isso aqui, ó. Isso aqui interligado, sistema interligado, segurança pública nacional com o estadual pra poder pegar o bandido e a gente identificar. A gente tem eficiência. Isso aqui vai reduzir o número de servidores e, consequentemente, você reduz o gasto com a máquina pública. É tanto gasto com a máquina pública que só sobram seis por cento do orçamento de recursos discricionários pra você gastar onde você quiser, que é aquilo que precisa ser feito, saúde, educação, moradia, além das verbas, obviamente, obrigatórias. Reforma tributária, que é o que o Ratinho falou. Imposto único. Você tributa menos o consumo, porque o pobre só consome, e um pouquinho mais só na faixa, na última faixa. Pouca coisa não precisa. O importante é a redistribuição. Diminui, desonera a folha de pagamento da pessoa jurídica, desonera o setor jurídico pra indústria crescer e gerar emprego. Não existe crescimento no Brasil sem indústria. Ratinho deu exemplo do agronegócio. Eu sou do agronegócio. Nós devemos tudo ao agronegócio. Só que o agronegócio coloca comida, mas ele não coloca emprego na mesa. Ele coloca empregos indiretos, diretos, mas é muito pouco. Se for com carteira de trabalho assinada, ainda é menos ainda. Então, a indústria do futuro depende dessa tecnologia, da digitalização que a União pode fornecer, desburocratizar a máquina, vir com uma reforma tributária justa, que tribute mais a pessoa do que a empresa, pra que a indústria gere emprego. E eu tava conversando, se o Ratinho me permitiu, mas é porque nós temos coisas em comum Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Nós temos quase 30 projetos de ferrovias no Brasil. Mato Grosso do Sul e Paraná são estados produtores. Se a gente fizer lá a ferrovia que sai de Maracajú, no meu estado, até o porto de Paranaguá, que é no estado do Ratinho, a gente escoa a produção. 70% talvez ou mais da produção de suínos é Santa Catarina e Paraná. Quem dá ração pro Paraná é Mato Grosso do Sul. Você imagina interligando a primeira quantidade de emprego direto que vai chegar na veia do cidadão brasileiro, porque nada gera mais emprego do que a Constituição Civil. E mais importante, pra finalizar, joga tudo isso na mão da iniciativa privada. Quem tem expertise, quem sabe fazer a coisa, quem tem que fazer obra de infraestrutura pro Brasil, tem que ser a iniciativa privada. A responsabilidade do estado é outra. A minha responsabilidade como senadora, como presidente, como governadora, o Ratinho Júnior é da educação de qualidade, saúde, segurança pública. O resto é na mão da iniciativa privada, ela dá conta e ela faz. Por que que não fez? Por que que um Brasil é um Brasil tão continental como é os Estados Unidos e tem a menor malha ferroviária que é a Argentina, que é a menorzinha? Porque nós tivemos o governo do PT que não acreditava na iniciativa privada, que sempre colocou a iniciativa privada como aquela que só quer ganhar dinheiro e não como parceira. Então colocava tanto entrave na legislação que por mais que faziam as PPPs, as licitações, as concessões, a coisa não andava. Então o estatal tem que privatizar? Não necessariamente todas, mas as deficitárias, aquelas que não são de área de segurança nacional, você tem. Simone, qual você privatizaria? Nós temos mais ou menos 45, 48 estatais e mais de 100 subsidiárias. Tem que fazer um levantamento rápido, em questão de 30 dias você faz o levantamento. Deficitária, que não é de interesse nacional, leiloa. Leiloa faz tudo, é uma loucura. Faz uma fusão. E aí discute as outras coisas. Ele regularia, iria regular o mundo da comunicação? Não, não. A comunicação é livre. Acho que um dos valores, um dos pilares da democracia é a liberdade de imprensa, a liberdade de ir e vir. Claro que todos nós somos responsáveis pelos nossos atos. Eu não posso chegar aqui e cometer um crime de calúnia contra o ratinho. Eu vou ser responsabilizada por isso. Mas fora isso, a liberdade é um dos pilares da democracia, a liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão. Você é desarmamentista? Eu sou mais desarmamentista no sentido de, eu votei favorável à arma na zona rural, eu votei, mas acho que a população não está preparada para andar armada nas ruas. E eu como líder, fui a primeira mulher líder da bancada feminina. Eu tenho os dados que mostram que arma em casa, se não for muito bem controlada com determinados casos, ela é o grande vilão das mulheres, porque o índice de feminicídio de mulheres que morrem pela mão de companheiros por causa de uma arma é muito grande. Então eu tenho restrição sim. Acho que algumas categorias precisam ter armas. Você pode discutir casa a casa, mas eu sou contra hoje porte de armas no Brasil. Posse a gente pode discutir em alguns casos específicos. Só terminando a Raquel, que me perguntou, o terceiro pilar, que é mais demorado, mas você consegue em seis anos resolver, é balela dizer que você leva 20 anos para resolver o problema da educação no Brasil. Isso é discurso de político que não quer resolver o problema da educação, porque a educação, ela gera uma cultura da consciência do voto. Você consegue hoje pegar essas crianças do Fundamental 2, ensino médio, está falando de seis anos, com um bom professor, com uma boa qualidade de ensino, com esse sistema aqui, digital, computador, era da tecnologia, atraindo concurso profissionalizante de um lado, ou porta universidade de outro. Para esse jovem do ensino médio, daqui a dez anos, se vocês me chamarem aqui, nós vamos estar falando de outro Brasil. Nós não estamos falando de Brasil que precisa de cesta básica. Nós não vamos estar falando de Brasil que precisa de transferência de renda. Porque a juventude vai estar inserida no mercado de trabalho e preparada para administrar o Brasil. É o que precisa, Raquel. Hoje, você vê Israel ensinando o cara a viver em 2050. E aqui no Brasil, a gente está vendo a universidade falar do Che Guevara. Pô, pera aí, gente. É outro departamento. Israel, olha o tamanho Israel. Pequenininho. Dá um show na gente em educação. Por quê? Porque a gente está aqui discutindo Che Guevara. O professor está se metendo em política partidária dentro da sala de aula. Aqui no Brasil, o professor não pode se meter em política partidária. Cala a boca, professor, que se mete em política partidária. Cala a boca. Na sala de aula, não. Vai fazer isso no boteco, fiada. Agora, o Ratinho falou uma coisa importante também. Quer dizer, nós precisamos valorizar o professor educando o professor. Hoje, as universidades, elas não têm, elas não conseguem educar o professor. Licensatura, pedagogia, olha o nível, o nível, pela pesquisa. O nível das faculdades e dos cursos de pedagogia e licensatura no Brasil. Começa por aí. E o custo de um aluno na escola pública, na universidade pública, é um absurdo. O custo do aluno, por aluno, é muito mais caro do que na escola particular. Hoje em dia, a sociedade ficou muito, assim, refém dessa pauta ideológica de esquerda, de direita. A gente sabe que o MDB é um partido, assim, que ele se camaleônico, né? Ele se adapta, né? Qual seria a posição da senadora dentro desse espectro esquerda, direita, centro? Não do partido seu, mas a sua mesmo. Eu sou mais liberal na economia. Eu sou uma pessoa de centro. Eu acho que através do diálogo, da moderação, do equilíbrio, a gente chega em qualquer lugar. Foi assim que eu fiz esses sete anos. Eu dialogo com todo mundo dentro do Senado. Eu sou uma senadora de bastidora. Aquela que tá... Fui a primeira mulher a presidir a comissão mais importante do Congresso Nacional, que é a CCJ, por onde passam as reformas. Então, todo mundo fala de CPI, mas minha vida política começou muito antes. Eu sou uma pessoa de centro. Mas eu sou mais centro-direita quando a gente fala de economia. Eu sou mais liberal na economia. A Dilma não atrapalhou um pouco o mundo das mulheres na política? O Collor deve ter atrapalhado dos homens, porque o Collor foi empichado também, né? Também. E teve Lula suspeito de escândalo de corrupção. Teve, assim, nós estamos no sete a um ainda do jogo do Brasil com a Alemanha. Então, sete a um pra nós nessa coisa aí. A gente ainda tem a oportunidade de mostrar que tem o nosso valor, que nós somos capazes, preparadas. Não acho que a gente possa ser julgada só por uma pessoa, por uma única parlamentar, uma única mulher na vida pública. Mas a pergunta de Chicão é muito importante. Em compensação, nós tivemos aquela da Alemanha que deu um show. Nós tivemos uma gareta... Já já eu quero saber da Simone Teved, então, qual a motivação pra mulher e pra política? Muito bem. Tem que ir pro intervalo aqui. Daqui a pouquinho também o Charopinho tem uma pergunta bombástica pra senadora, hein? Aguarde depois do intervalo. O Charopinho, o Charopinho, eu tirei foto com você, hein? Eu tô rasgando a foto. O Charopinho, que ele é meio doido. Vamos pro intervalo, então. Daqui a pouco tem mais Turma do Ratinho na Massa FM. De volta com a Turma do Ratinho nessa terça-feira, recebendo a senadora Simone Teved, aqui nos estúdios da Massa FM, batendo um papo muito legal a Raquel Rickman, que está com a gente também hoje no programa, deixou uma pergunta no ar antes do intervalo, né, Raquel? Parece, Simone Teved, você fala tanto, né, da mulherada, então, participando da política, mas qual que é a motivação? Porque por onde começar? Às vezes a mulher fala assim, ah, não vou porque ali é só de homem, né, um cenário machista. E aí, pra onde que a mulher pode correr, então, pra iniciar? E é mesmo, Raquel, é um ambiente muito machista. Ratinho já foi parlamentar, sabe disso. É um ambiente difícil, mas é mais uma razão porque a gente precisa aprender a ter coragem. E você me permite aqui contar uma história muito rápida. Eu já sofri muito tipo de violência política. A primeira vez que vieram pra cima de mim, eu fui pro banheiro chorar. Quem olha assim pra mim não sabe. A segunda vez eu tentei, mas eu vi que eu não fui feliz. Eu tentei, mas não pudei. A terceira vez eu dei de dedo. Eu falei, comigo não. Porque você precisa me respeitar, porque eu fui eleito igual você foi eleito. Isso aconteceu dentro da CPI depois, por pelo menos duas vezes. Não é fácil, mas é necessário. Deus nos fez diferentes por alguma razão. É uma complementação. Eu acho que é essa complementação, homens e mulheres na política, que realmente está faltando pra fazer a diferença no Brasil. Nós, mulheres, entendemos de economia tanto quanto os homens, como os homens entendem de assistência social tanto quanto os nós. Mas não é possível o Brasil perder pra Arábia Saudita em representatividade feminina, sendo todos nós, brasileiros, a maioria do eleitorado feminino. Então, coragem. Os partidos e a legislação avançou pra dar essa oportunidade pra mulher e os presidentes de partido que estão nos escutando, os dirigentes dos partidos que estão nos escutando. Não vão buscar mulheres apenas pra constar em lista. Busquem mulheres competentes, busquem professoras, jornalistas, profissionais liberais, trabalhadoras do chão da fábrica, empresárias. Busquem pessoas que queiram fazer política e que tenham voto. E tem. E a mulher, quando entra na política, ela é diferente. Ela é humana, ela é solidária, ela faz por amor, ela se envolve, ela se dedica. Eu, que eu não sei, eu fico vinte e quatro horas, se eu tiver que ficar vinte e quatro horas acordada, eu tô vinte e quatro horas trabalhando, Ratinho. Olha, a mulher, na minha opinião, sempre é mais forte em tudo, né? Eu penso isso de verdade, tanto que a maioria das pessoas que trabalham comigo são mulheres. Eu gosto muito da mulher na direção. Eu vou trocar o Berit aqui por mulher, porque... Mulher, ela é mais dedicada. Eu penso assim. Murilo sorriu. E acho que, acho que, por exemplo, uma Milene, eu já falei umas dez vezes pra Milene, como ela é muito conhecida, é queridona, todo mundo gosta dela. Eu falei, vai ser candidata a vereadora lá na sua cidade, a deputada, ah, tem que gostar, tem que gostar pra poder ajudar. E aproveitar e falar pra juventude, né? Não vamos fazer uma diferença entre política e maus políticos, né? Nada se resolve fora da política. Nada. Nada. A casa que você precisa popular, a escola, o remédio no posto de saúde, tudo, o emprego, tudo depende da política. Então nós temos que separar o joio do trigo, fazer boas escolhas, acertar na eleição e valorizar a política no Brasil. Quando nós valorizarmos o papel da política na nossa vida, tudo muda, porque a gente passa a se preocupar com ela. Com quem vai votar? Eu vou fazer uma pergunta aqui, não precisam responder, porque vocês não vão dar conta de responder. Em quem vocês votaram pra deputado federal na última eleição? Não respondam. Eu sei que vocês vão... Ah, eu lembro, eu lembro. Eu não lembro. Eu lembro. Eu também lembro. É o pai que mandou a votar. Eu lembro. É assim, então, é... Eu votei no Frota por causa dos vídeos que ele fazia lá. Ah, rapaz, que isso que é isso. Maravilhoso. Maravilhoso, ele tinha um potencial fantástico. Eu votei num dos melhores deputados, o Paulo Eduardo Martins, que vai ser candidato ao Senado agora. Mas, na verdade, tudo caminha bem, tudo vai bem. Vamos supor, pega um presidente do Senado, lá que vocês estão trabalhando. Um camarada que deixou o barro de brumadinho passar por cima do Senado. Hoje vocês estão dependendo... O mundo está carente do trabalho de vocês e ele não deixa prosseguir em nada. Bom, aí você tocou numa pauta, num assunto fundamental, Chicão. O Senado é a verdadeira casa revisora do Brasil. Pode passar as coisas... Vamos dizer assim, a poluição e a sujeira pode passar. Mas o Senado sempre foi aquele filtro, sabe? Aquela peneira que fala, aqui não. O Senado é muito forte pra ficar inerte. Porque são ex-governadores, ex-presidentes da República. Hoje a gente tem um Senado... Só gente de experiência. Exato. Hoje nós temos um Senado que você não sabe quem são os seus senadores. O Senado precisa voltar a ser aquela casa decisiva. Aquela casa que no momento mais decisivo, mais importante da vida do povo brasileiro resolve. Que o brasileiro possa contar com o Senado. Porque vamos assim, falar do Brasil mais profundo, desse interior, do interior do Brasil, é muito diferente do estado de São Paulo. Enquanto a gente tá aqui esperando na fila, né? Eu sou... Meu pai morreu de câncer. Então pra mim a oncologia é uma coisa que é assim, né? Cirurgia, tratamento precoce, radioterapia, quimioterapia é uma coisa que pra mim é muito cara. Enquanto a gente fala aqui que a fila não anda, que leva seis meses pra você fazer um diagnóstico precoce ou verificar, lá no interior do Nordeste, o cidadão vai no posto de saúde e não tem remédio pra dor de barriga. É desse Brasil que o Senado e que a política tem que cuidar. É desse Brasil. Não é um do Brasil do nós contra eles, da polarização que leva à instabilidade política. O Ratinho talvez tenha esse número na mão. Com a pandemia, o dinheiro no mundo ficou empossado, ficou parado. Tem mais ou menos 40 trilhões de fundos de investimentos, eu li recentemente, no mundo, querendo investir. O Brasil tá em liquidação, porque o dólar tá alto, o câmbio tá desvalorizado. Por que que não vem no Brasil? Porque é um clima de insegurança. O cara não acredita, o cara tem medo. Tem medo de investir, não tem regras. Aí vem uma regra muda, dá a PEC do calote, você dá calote na lei, através de uma emenda constitucional, o cara que tem, e outra, quem é do fundo de investimento privado, ele vai olhar e vai falar assim, bom, o meu patrão, ele quer ir pra um país que tem uma economia verde, que cuida do agronegócio, mas protege o meio ambiente, que valoriza o agronegócio, porque o agronegócio não é inimigo do Brasil, é importante dizer isso. O Brasil ainda tem gente que vota contra o saneamento básico. Já pensou que coisa? E hoje saiu uma matéria muito triste, que duas em cada três bebês recém-nascidos até um ano sobreviveriam, se não fosse, se nós tivéssemos saneamento básico no Brasil e cuidássemos das crianças de zero a três com alimentação, com leite, né? Às vezes a mãe não tem condições de amamentar. Senador, o papel do Supremo hoje, ele tá tudo ok ou você percebe que você sente que tá comentando alguns excessos? Como é que tá essa rusga aí? Como é que você vê isso? Nós temos dois problemas em relação a isso. Nós temos a politização da justiça e a judicialização da política. Ou seja, todo mundo recorre ao Supremo por qualquer coisa e vai virando banal, quer dizer, a política vai toda hora pro Supremo e o Supremo, por conta disso, se arvorou no direito de legislar no nosso lugar, de dizer o que a gente tem que fazer. Ele não recebeu voto pra isso. Então, é uma mescla de culpa. E o Supremo erra e tem errado muito. Agora, a gente tem que reconhecer numa democracia, isso é importante, eu dei aula há 12 anos de direito administrativo, que é exatamente constitucional, como se administra coisa pública. A própria Constituição, ela chega num determinado momento da pirâmide que ela para. Ela fala assim, todo mundo pode errar, mas só uma pessoa, um órgão pode errar por último na interpretação da Constituição. É o Supremo. Então, a gente precisa escolher bem os ministros do Supremo, ter um diálogo harmonioso pra falar, olha, chega que deu, vamos conversar. Esse é o papel do presidente do Senado, de equilibrar. Quando você tem... Por que são três poderes e não dois? Porque quando dois brigam, alguém tem que assoprar. Alguém tem que falar, opa, vamos parar, bola no chão. O Brasil que nós precisamos tratar não é disso, não é desse. O Brasil que nós podemos tratar é de um SUS, que hoje é capilar, mas que não atende de forma igualitária a todas as regiões do Brasil. E na prática, com esses três poderes, o diálogo... Por isso que eu sou pré-candidata à presidência da República. É, não tem diálogo, tá difícil, tá difícil acertar isso. Supremo Tribunal Federal, inclusive, envolvendo a CPI da pandemia. Simone Tebet, e aí? Vai ter continuidade? Que pé que tá? Tem que ter, né? Tem que ter fazendo justiça. Analisar quem efetivamente deve e absorver quem não. A CPI, a meu ver, ela teve duas grandes qualidades. Primeiro, ela agilizou e ela colocou vacina no braço do povo brasileiro. Porque destravou tudo no Ministério da Saúde. Houve, sim, uma tentativa de escândalo. Ninguém tá dizendo se o presidente sabia ou não, não é isso. Porque o presidente não sabe de tudo. Mas a gente tem que reconhecer que ali tiveram alguns atravessadores. Independente, alguns ministros não sabiam. Mas o Pazuella, a meu ver, foi negligente. Isso chegou no ouvido dele, ele tinha que ter denunciado. E sim, nós vimos pelas entrevistas e pelas testemunhas e pelas conversas, que houve uma tentativa à custa da dor das pessoas de se cobrar um dólar por vacina. Então, esses atravessadores, quem são? De onde vêm? Falaram com quem? Isso tem que ser investigado, porque é dinheiro público mais do que isso. São 650 mil pessoas que perderam as suas vidas prematuramente. Então, acho que, assim, teve muito teatro, teve exagero. Acho que a bancada feminina deu um exemplo de como é que se faz a boa política. A bancada feminina foi equilibrada. A bancada feminina estudou os processos. Mas eu achei que a pandemia cometeu uma falha, assim, muito grande. Muito grande. E não pegar também governadores e prefeitos. Porque a verba pública foi pra eles. Porque houve um julgamento, e até houve um fake news em relação a isso, porque houve um julgamento e entendimento do próprio presidente do Senado e do Congresso. Mas aí, de acordo com a Constituição, dizendo que, nesses casos, a responsabilidade era das Assembleias Legislativas, de investigar as denúncias com os governadores, porque não é nossa atribuição. E, por conta disso, a gente não conseguiu investigar, por exemplo, o Consórcio Nordeste. A gente não teve condições de fazer isso. Mas agora, o que a Raquel tá falando é, tá na mão da Justiça. Que é um pouco o que o Edu falou. Tá na mão da Justiça. A Justiça tem que fazer a sua parte. Absolver quem não tem culpa, mas responsabilizar a inércia, a omissão dolosa, de muita gente dentro do Ministério que cruzou os braços. Foram seis meses de trabalho, né, na CPI. E agora, com o STF, acho que vai ser rápido ou vai ficar só empurrando a barriga? Raquel, são várias instâncias, dependendo das autoridades. Mas tem um dado que eu vi, fui eu que descobri, porque eram dois calhamaços desse tamanho do contrato da Covaxin. Eu peguei uma nota fiscal, chamada invoice, e vi um monte de erro ali. Havia um esquema debaixo do Ministério que queria pagar antecipado 45 milhões de dólares, portanto, mais de 200 milhões de reais, pra mandar pra um paraíso fiscal de uma vacina que a gente não conhecia, pagar antecipado antes de receber a vacina. Então, quer dizer, não é possível que a Justiça não investigue e corra atrás, afinal, quem é que assinou esse invoice? Quem é que assinou esse contrato? E eles foram avisados pela controladoria da União e não fizeram nada. Então, é esse Brasil que precisa ser passada limpa. Porque, repito, por trás dele tem mães precisando de creche pra poder ir trabalhar. Nós temos famílias hoje, eu fiz um post no Dia do Trabalhador dizendo o seguinte, né, se Deus quiser, o ano que vem vai ser dia do trabalho e do trabalhador. Porque hoje as pessoas estão querendo escolher, tem que escolher entre arroz ou feijão. Entre o gás, o gás virou lenha e o pão nosso já não é mais de cada dia. Essa é a realidade do Brasil. E é em cima dela que nós precisamos dedicar toda a nossa atenção como classe política. Simone Tebet com a gente na Turma do Ratinho. O Xaropinho, daqui a pouco você faz sua pergunta. Fica calminho aí, daqui a pouco você faz, tá? Fala pra Xaropinho, fica tranquilo que a casa vai cair agora. Daqui a pouco tem mais Turma do Ratinho na Massa FM. A senadora Simone Tebet tá com a gente hoje aqui na Massa FM, batendo um papo bem legal. Raquel, você deixou a pergunta no ar agora há pouquinho aqui? Opa, não, eu tenho uma pergunta aqui sobre um projeto, o assunto é violência, né, Simone Tebet? Teve um projeto de lei de sua autoria que foi aprovado pelo Senado envolvendo violência pros idosos, né? Ou seja, pra agilizar as medidas protetivas também, assim como acontece com a lei Maria da Penha, né? No caso de idosos deficientes. Exatamente, especialmente pros homens nesse caso, porque as mulheres, elas são já abarcadas pela lei Maria da Penha. Mas e os homens acima de 60 anos, né? As pessoas que têm alguma deficiência. Obrigado pela parte que me toca. Então, não, Chicão, mas você como eu ainda tem 49, calma que você chega lá. Ainda não chegou. Não, é que é apanhar de mulher, é duro. A gente não sabe a quem recorrer. Então, essa violência não só doméstica, ou mesmo fora de casa, ela, hoje a mulher, ela, nós temos uma das melhores leis do mundo. Aliás, o Ratinho falou assim, ah, se perguntar o nome da seleção brasileira, não sabe, sabe o nome dos ministros do Supremo? Mas mais de 90% da população brasileira sabe o que é a lei Maria da Penha. Ah, senadora, eu também tinha uma pergunta pra fazer, porque amanhã é o prazo que inspira pro pessoal poder tirar o título de eleitor, poder também atualizar todo o cadastro. E a gente teve agora também a maior porcentagem de jovens e adolescentes que não foram atrás de tirar esse documento. Então, acho que poderia-se também falar pra esse povo agora, chamar pra chegar junto, também falar um pouco. Porque tem gente que pensa, esse povo mais jovem, ah não, política, essa política partidária, a gente acaba pensando muito nessa polarização de partido político, quando política, na verdade, é a gente no dia a dia dentro da sociedade, né? Muito boa. Eu vou responder da seguinte forma pros jovens que estão nos ouvindo. Você tá conseguindo encher o tanque da sua moto? Seu pai tá conseguindo colocar gasolina e encher o tanque pra ir trabalhar? Vou falar pra um jovem mais humilde. Você vai no posto, sua mãe encontra os remédios que precisa, há quanto tempo sua avó tá esperando pra uma cirurgia eletiva? Uma cirurgia pra fazer no hospital público. Seu pai tá desempregado? Você tá numa faculdade e não consegue pagar? Ou não consegue entrar numa faculdade? Ou tá desestimulado no ensino médio? Porque o ensino médio não tem as matérias que você gosta, não tem nem o computador na sua mesa? Às vezes não tem nem o professor na sala de aula. Ou tá sendo mal orientado, porque às vezes não tá com professores preparados? Se você tá diante de tudo isso, você vai no supermercado lá pra comprar o churrasquinho, ou mesmo a cerveja lá no final de semana, você tá dando conta de fazer uma festinha no final de semana? Se você me responder não pra tudo isso, que você não tá satisfeito, você tem que tirar o seu título de eleitor. Se você não tá satisfeito com o Brasil que você tem, e muito menos quem está governando, a sua cidade, seu estado, o mesmo seu país, você só tem um jeito de fazer a diferença. Reclamar não vai resolver. É mudar, é votar, é investigar o candidato ou a candidata, mas pra isso você precisa estar munido da sua verdadeira arma, que é o título de eleitor. Até amanhã o prazo. Então vamos correr, gente, pra poder regularizar tudo, porque tá aí batendo na porta já, e a gente não consegue fazer a diferença só atrás, nas redes sociais, comentando lá. É, inclusive a Anitta em primeiro lugar no Spotify, o pessoal não acredita. Vou pegar o título. O golo em primeiro lugar nas pesquisas, vai ganhar no primeiro turno. Tudo isso aí desestimula o jovem a tirar o título. Eu quero a pergunta do Xaropinho, que tá aqui. Ah, você vai devagar, que é uma senhora que está aqui, viu, Xaropinho? Vê lá que você vai falar. Ai, meu Deus, a senhora tá preparada, senadora? Você quer a pofone? Vem pergunta bombástica agora. Solta a trilha de música bombástica, irmão. Ai, meu Deus. Sem o fone eu não consigo soltar a trilha. Ai, meu Deus. Eu tiro o meu fone. Vai lá, vai lá com a Raquel ali. Vai lá com a Raquel. Aqui a gente tá muito, muito acostumado com essas perguntas bombásticas de Xaropinho, mas por favor, a senadora, vá com calma. Vamos lá. A pergunta é simples e direta. Nós tiramos fotos juntos, não vai? É verdade, é verdade. É verdade que nasceu uma amizade, mas assim, agora eu coloco de lado a amizade, porque a chapa vai esquentar. A sensação do Brasil hoje... Atenção, Brasil! Aumenta a trilha, seu caralho! A sensação do Brasil hoje é de total impunidade e desgoverno da justiça. A gente percebe com as atitudes do Supremo que liberando o bandido e dando sentença baixa pra quem é vagabundo, a opinião virou crime no país. A pergunta, então, é objetiva. Senadora Simone Terbitt, candidata à presidência, da qual se mudou a minha opinião hoje aqui. Eu gostei de ver. Eu quero ver como é que você vai sair dessa. O que você faz pra manter a boa forma? Bom, tô bem aqui, eu vou sair muito feliz. O Ratinho diz que eu sou mais bonita, ele diz que eu sou mais magra. Pessoalmente, eu ganhei o dia. Ótimo. Deixa eu nem responder a tua pergunta, Xaropinho. É, mas é a chapa que você adora, academia... A única coisa que eu vou fazer agora, eu vou pegar aquela foto que nós tiramos, vou colocar assim, bem bonita, moldurar num quadro assim, e falar, ok, ó, meu herói. Ah, que lindo! Mas seus filhos são fãs do Xaropinho, não é isso? Já que já não são meninas, quando elas eram crianças, né? Xaropinho tem 20 anos de idade. Xaropinho tá velho, hein, Xaropinho? Não, tem 8, 8 anos. Ele tem 8 anos há 20 anos. Ele não sai dos 8. É. E... Boa, desculpa, é fato falho. É. Mas quando elas eram pequenas, hoje com 21 e 24, já estão na faculdade, mas eram apaixonadas. Então, mande beijos pras filhas que estevem, né? É, Maria Fernanda e Maria Eduarda. Muito bem. As razões da minha vida. E quero pra todos os filhos do Brasil que elas têm, que é a oportunidade de estudar, de ser feliz, que é o que a gente quer pros filhos do Brasil. E os eleitores, aguardem que vem novidade por aí. E tudo isso pra eu não responder ao Xaropinho, que eu não faço exercício há dois anos por conta da pandemia, mas vou voltar. Queremos agradecer, então, a presença da senadora Simone Tebbit, aqui na turma do Ratinho. Chicão, Raquel, Milene, Fernando, Murilo, Lucie. Lucie, Edu e Xaropinho. E ao Ratinho, muito obrigada pra todo o grupo massa pela oportunidade de poder falar para o Brasil através do programa de vocês. Fiquem com Deus. As portas estão abertas aí. Quando quiser voltar, é só chegar. Muitíssimo obrigada. Tá bom? Obrigado, Simone Tebbit, aqui na turma do Ratinho. Parabéns! Parabéns! Parabéns!